Música da gente O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser um benço dessa fonte de amor tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Para abrandar meus anseios Como um grande rio a correr pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer de te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade E faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor assim tão diferente Com o amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento A universo anunciar que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar o meu desejo em te amar Amor, 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 amor Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei O amor dos deuses invejei Vamos lá, rapaziada Vamos lá Que samba lindo, samba lindo E nada mais nos separa Amor, 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 amor Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar o meu desejo em te amar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Teu olhar não esconde o desejo E tua boca insiste em negar Tá lutando com teu sentimento Eu sei Tá com medo de se entregar Eu entendo essa insegurança Por amor, amor, amor Já chorei, já chorei Mas o tempo apagou uma lembrança Coração se encheu de esperança Desde o dia em que eu te encontrei Se entrega Se entrega sem medo Se entrega sem medo Me ama com fé Não é mais segredo E também me quer Meu corpo me chama Vem logo pro lar Me leva pra cama Me deixa te amar Se entrega sem medo Se entrega sem medo Me ama com medo Me ama com medo Me ama com medo Me ama com medo E também me quer Se entrega com medo Me ama com medo Se entrega sem medo Me ama com medo Me ama com medo Me ama com medo Me ama com medo Me leva pra cama Me deixa te amar Vamos lá! Música na gente Te ama com fé É isso aí, é isso aí Música na gente Valeu gente, obrigado!